Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos hoje aí de vídeo noturno Eu optei por fazer este vídeo à noite Porque durante o dia aqui em São Paulo Tá um trânsito bastante grande E ficar assistindo trânsito não rola, né? Então a noite tá mais tranquila A pandemia parece que acabou Os bares cheios, as ruas cheias, né? Complicado O pessoal parece que não tá respeitando o vírus Bom, de toda forma não é sobre o vírus que eu vim aqui falar Pra conversar com vocês hoje É mais pra esclarecer a dúvida de muitos aí Por que que... As pessoas estão se perguntando por que que eu Comprei a Vulcan E não abracei uma Himalaia, uma Lander Uma Interceptor Ou mesmo a minha tão sonhada Harley Davidson Bom, a resposta é... É simples Eu escolhi a Vulcan pela matemática Um dos motivos, né? É... Eu já tinha uma... Uma moto... Trail A Crosser Eu não queria Pegar outra Trail Que teria como opções a... A Lander Descartada Totalmente Aqui em São Paulo Não... No meu ponto de vista não rola É uma moto... Pelo percurso que eu faço Os horários que eu faço Não... Não é muito aconselhável Então a Lander Eu já tinha Descartado Logo de cara Então Teria como opção também a Himalaia Mas A Himalaia é uma moto Que eu me apaixonei por ela Quando eu fiz aquele test ride Que a Royal me emprestou a moto Eu fiquei uma semana Eu adorei A Himalaia Sem dúvida Que se fosse pra eu ter Uma moto Trail Novamente Seria a Himalaia a minha escolhida Mas Eu sempre quis uma moto Custom Toda moto pode ser customizada Uma Trail Uma Street Qualquer uma Enfim Uma clássica Mas eu queria uma moto Com esse visual Que a Vulcan tem Que é uma Tipo Harley Ou mesmo Uma Harley É... Olha os apressadinhos aí Como sempre Então Por isso Que eu descartei A Interceptor A Interceptor É uma Uma moto Fantástica Um motor 650 cilindradas Bicilíndrico Também Igual essa daqui Mas ela tem um visual Mais clássico E eu não Não queria um visual clássico Além do que É... Na Interceptor Para ficar do jeito Que eu queria Eu ia ter que modificar O banco Colocar a pedaleira Avançada Ou então Mata cachorro Isso aí aumentaria O custo Da moto Para poder ficar Do meu agrado Então a Interceptor Então a Interceptor Também eu descartei Aí tinha a opção Da Harley Davidson Que sempre foi meu sonho Ter uma Harley Porém A Harley De zero quilômetro Ficou simplesmente Inviável Agora com a alta Do dólar Uma 883 De 39 mil Foi para 49 mil E a 1200 Foi De 45 mil Para 55 mil Além do fato Dessas duas motos Saírem fora de linha E eu sempre Então Eu falei Putz Agora complicou Eu poderia Comprar uma Harley Usada Ao invés Da Vulcan Zero Sim Poderia Poderia Comprar uma Vulcan Usada Ao invés De uma Vulcan Zero Sim Mas eu não sei Até que ponto Seria uma economia Que compensaria Porque assim Primeiro A Vulcan Usada Eu ia pagar Sei lá Cinco mil reais A menos Do que eu Paguei nessa Ok É uma moto Usada E se eu tiver Que trocar Pneu Mexer em relação Eventualmente Dar uma revisada Trocar vela Trocar vela Às vezes Um líquido De arrefecimento Trocar óleo E aí Pastilha De freio De repente Poderia ficar Praticamente O preço De uma moto Zero Além Do fato De geralmente A taxa De juros Do financiamento De uma moto Usada Ser maior Do que Uma zero Então No frigir Dos ovos Ia sair Praticamente A mesma Coisa Então Essa é a Conta Matemática Que eu fiz Optei Pela Vulcan Zero Km Porque Eu não Escolhi A Harley Davidson Usada Eu fiquei Muito Mas Muito Tentado Mesmo A pegar Uma Harley Usada Só que Assim Eu compraria Uma Harley Usada Desde que Eu conhecesse O dono Se fosse Uma pessoa Que eu Conheço E soubesse Que a pessoa Sempre cuidou Muito bem Da moto Caso Contrário Pode se tornar Um grande Mico Porque As peças Da Harley São caras Não que Dessa daqui Não seja Também é Mas Da Harley É um Valor Superior Da Harley É Uma moto Que vibra Bastante De repente Pode Dar problema Em coxins Do motor Eventualmente Você vai ter Que trocar A correia Dentada Dela Enfim A Harley Se tiver Que dar Manutenção Você pode Colocar a mão No bolso E geralmente Você vai fazer Uma manutenção Você vai ter Que pagar A vista Você não vai conseguir Parcelar Então Isso que me Afastou Da Harley Usada E se for Assim Na questão De tecnologia Embarcada A Vulcan Tem muito mais Tecnologia Embarcada Um painel Completo Tem computador De bordo Marcador De combustível Km por litro Instantâneo Autonomia Tem Tripe A Tripe B Enfim É um painel Bem completinho Coisa que a Harley Não tem A Harley É uma moto Bem Basicona Geralmente Ali Mostra Só a velocidade Tem Geralmente Tem O trip A Tripe B Tem alguma outra Funçãozinha Mas eu Considero Que não é tão Completo Igual Essa daqui Então eu fiz As contas E E pela matemática Eu Eu optei Pela Vulcan No meu ponto de vista Foi A melhor opção Seguro Também ficou No valor Razoável Depois eu vou Fazer um vídeo Específico Sobre seguro Senão isso aqui Fica muito longo Fica cansativo Mas basicamente É isso Eu estou Um pouco mais De uma semana Com a moto Rodei até agora Só 164 quilômetros Ainda estou Conhecendo a moto Então eu estou Aguardando Para fazer um vídeo Mais detalhado Sobre a moto Para eu poder Conhecer um pouco mais E não tomar E não passar Informações Aí Precipitadas Um dos motivos Que me fez Trocar de moto Agora Eu não ia pegar Eu não ia trocar De moto Agora não Eu ia continuar Com a Crosser Mas assim Eu pego Estrada Todo Dia não Vai dia sim Dia não Eu estou pegando Estrada Pego a noite Pego de dia E aqui Eu estou Na Dutra A Dutra Tem muito caminhão Muito carro Muito ônibus Ninguém respeita Velocidade E com a Crosser Eu passava Alguns sufocos Aqui na Dutra Hoje está Um dia tranquilo Estou andando de boa Mas tem dias Que isso daqui É complicado Tem o caminhão Gruda aqui Na traseira Da moto O carro Gruda na traseira Da moto E aí você Fica numa sinuca De bico Você não tem Motor E com a Vulca Eu estou aqui Sexta marcha 70 por hora Se eu virar Aqui o acelerador É que tem carro Que não vai dar Ela responde Na hora Se eu precisar De uma emergência Eu não preciso Nem reduzir marcha Basta eu virar O acelerador E ela vai embora Então esse foi Um dos motivos De eu trocar De moto Agora Para minha própria Segurança É uma moto Mais robusta Eu estou pilotando Ela aqui Na estrada Parece que eu estou Num carro Ela passa Realmente Grande É firmeza Ela te transmite Segurança E o outro motivo De eu ter abraçado A Vulcan Agora É a questão Da alta Do dólar É como eu falei Para vocês No começo do vídeo A minha intenção Era pegar uma Harley Mas o Com o aumento Que teve De 10 mil reais Ficou completamente Inviável E a tendência É os preços Aumentarem Eu quando eu Comecei Ia pesquisar Sobre a Vulcan O preço Dela era Por volta De 34 mil Zero quilômetro E agora Ela já está Chegando Ela já chegou Na verdade Nos 37 E a tendência É o preço Dela subir Cada vez mais Por causa Da alta Do dólar Porque apesar De ser Uma moto Montada No Brasil Lá no Amazonas Em Manaus Acho que ela é montada As peças Vêm todas Do Japão Vêm todas De fora Não sei se Vem alguma coisa Dos Estados Unidos Mas as peças São importadas Nada nessa moto É feito aqui No Brasil Então isso Acompanha O dólar Então eu pensei Bom Se a Harley Já aumentou Tanto Que já ficou Inviável Eu pegar Uma Harley Se eu esperar Muito Para pegar A Vulcan Eu tenho medo Que ela suba Também de preço E aí Já cabe Se tornando Inviável Eu pegar Uma Vulcan Nova E ter que Acabar partindo Realmente Para uma moto Usada Então foi Esses dois motivos Que me fizeram Abraçar ela Agora A segurança E a questão Do aumento De preço Por causa Do dólar Que eu acredito Que é uma Tendência Para todas As motos Que são Que vem de fora São importadas Ou são montadas Aqui Vai aumentar Não tem jeito Tomara que Pelo menos Estabilize O valor do dólar Mas Se continuar Aumentando Vai ficar Bem complicado As coisas Eu não sei Se vocês viram Como que O motoca Passou Eu mesmo Sem placa O detran O detran Está bem demorado Aqui em São Paulo Por causa Da pandemia Olha o outro Eu não ando Assim não Que é isso O pessoal Abusa demais Estou sem placa Poderia estar abusando Aqui do excesso De velocidade Poderia Mas Estou andando Tranquilo Como eu sempre Ando E outra Também Eu nem posso Acelerar muito A moto Ela está aqui Em período De amaciamento Do motor Todas as motos Carros Que eu tive Que eu peguei Zero quilômetro Eu sempre Respeitei O amaciamento Isso aí também É um tema Outro vídeo Que eu vou Fazer Para vocês Quem quiser Saber mais Informações Da Vulcan Eu pretendo Abordar Diversos Temas A respeito Da moto E assim Quando eu fui Comprar Essa daqui Eu pesquisei Muito Muito Mesmo E os vídeos Me ajudaram Bastante A A decidir Por ela E mesmo Você Que não Não tem Interesse Em abraçar Uma Vulcan Fica conhecendo Um pouquinho Mais da moto Eu Pelo menos Eu gosto Eu mesmo Que eu Não vá Comprar Determinado Produto E eu Sempre Gosto De Conhecer Mais Sobre Sobre Eles Sobre Carro Sobre Moto Enfim Sobre Uma Infinidade De Coisas Eu Não Assisto Por exemplo Um vídeo Só porque Eu Estou Interessado Em Comprar Determinado Produto Eu Assisto Para Poder Me Informar Mesmo Mais Vídeo Aqui No Canal Vou Deixar O Link Na Descrição Do Projeto Jantar Para Todos É Um Projeto De Uma Amiga Minha Que Distribui Refeições Para Os Moradores De Rua Não Teve Uma Adesão Legal Do Pessoal Do Canal Mas Em Dia Geralmente As Marmitas São Distribuídas Aqui Nessa Região Mesmo Região De Santana Aqui Na Zona Norte De São Paulo Se Puder Contribuir Com Qualquer Valor No Projeto Jantar Para Todos Agradeço De Coração Pode Ser Qualquer Valor De Cinco Reais Dez Reais Quanto Puder Ajudar É Bem Vindo Bom Pessoal Então É isso Eu vou Encerrando O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todos E Até O Próximo Valeu